Música As comissões do Cumpra-se da Ciência e Tecnologia em parceria com a Fiocruz debateram as condições de trabalho dos agentes de combate às endemias e trabalhadores de limpeza urbana, além das consequências para a saúde desses servidores. O auditório da Fundação Oswaldo Cruz estava lotado de funcionários. Devido ao contato e à exposição a substâncias venenosas, como a utilizada em carros do chamado Fumacê, centenas de agentes de combate às endemias e trabalhadores da Conurb estão com doenças graves, como hipertensão, problemas cardiovasculares, respiratórios, depressão e câncer. A quantidade de pessoas que trabalham, agentes públicos da endemia, são às vezes aquelas pessoas que vão colocar aquele pozinho no ralo e tudo mais. A falta de segurança no trabalho é a quantidade de pessoas que morrem de uma forma muito precoce, pessoas que têm câncer, que têm doença, inclusive doença neurológica provocada pelo contato contínuo com esses agrotóxicos, com esses venenos, que inclusive são proibidos em alguns países. A Fiocruz tem um relatório técnico-científico durante seis anos de pesquisa, através de dados dos trabalhadores da área de saúde. Os dados são alarmantes, tanto de contaminação e da forma como eles também trabalham. Foi uma equipe grande que fez esse relatório. É o relatório mais completo que eu já vi. Analisa milhares de trabalhadores e várias coisas que eu próprio, que acompanham isso há tanto tempo, não sabia. Questões que vão desde a questão do colesterol ao fígado, a questão reprodutiva, a questão da pele. É que são muitos produtos, vários tipos de fumacê, vários tipos de larvicida, muitos dos quais proibidos em outros países. Temos que dar um basta nisso, trabalhar com produtos menos agressivos e cuidar da saúde de quem nos cuida. São coisas horríveis. Os dados que eu vi quando a gente fez audiência pública na Alerj, foram dados horríveis. A quantidade de mortes precoces, pessoas que estão morrendo com 40, com antes de 50 anos, por incidência de câncer, que a gente tem altíssimo, ou doenças neurológicas. Então isso dói muito. São pessoas que estão cuidando da gente, protegendo a gente e estão morrendo por isso. A gente não pode deixar isso acontecer. Um outro assunto debatido na reunião foi a questão dos exames periódicos, que não são realizados pelos trabalhadores. Existe um convênio entre o governo federal, os estados e municípios que recebem verba para isso. Mesmo assim, a grande maioria não consegue realizá-los. Isso é um crime. Então essas pessoas estão cuidando da nossa saúde e a gente não cuida da saúde delas. É um paradoxo anti-civilizatório. É um crime. Os exames periódicos são importantíssimos, porque é para o tomador do serviço, o empregador, entender como estava a saúde do trabalhador quando ele chegou e quais foram os impactos daquela atividade para a saúde dele quando ele deixou o ambiente de trabalho. E ao longo da prática, ao longo do trabalho, saber se tem algum problema que está cometendo a saúde daquele trabalhador. Sobre os EPIs, equipamentos de proteção individual, itens obrigatórios, muitos ficam contaminados, são reaproveitados e às vezes essas roupas são levadas para serem lavadas em casa, situação que não é permitida por lei. Também é preciso que os trabalhadores tenham informações sobre como usar e quando devem ser usados esses equipamentos. Esse é um ponto importantíssimo, porque a audiência pública trouxe a importância da entrega e do uso dos EPIs para os trabalhadores. Mas quais serão esses EPIs? Com que frequência eles serão trocados? Como será o treinamento para que os trabalhadores utilizem? Então, o equipamento de proteção individual, que é o EPI, ele é a última medida na escala de proteção da saúde dos trabalhadores. Primeiro tem que se pensar em outras medidas, como eliminar o perigo, substituir o perigo por uma substância que não seja tão tóxica, adotar controles de engenharia, controles administrativos, equipamentos de proteção coletiva e se nada disso surtir efeito, se ainda restar um risco à saúde do trabalhador, aí sim vai ser usado o equipamento de proteção individual, que é, sim, importantíssimo. Estou aqui representando a LERJ, a Comissão da Ciência e Tecnologia. É uma audiência que é juntamente com a Comissão do Cumpra-se e da Comissão da Saúde, para a gente ver como é que a gente consegue fazer a segurança desses agentes tão importantes para a saúde de todo o Estado, de todo o Brasil. É aquilo, quem cuida de quem cuida. Então a gente está aqui exatamente para isso, para ver como é que a gente pode dar esse cuidado.